Música Convidamos para dar início aos trabalhos professor doutor Elson de Oliveira, coordenador do programa de pós-graduação em Geosciências e o professor Celso Dauré Carneiro, coordenador do programa de pós-graduação de Ensino de História, Ciências da Terra, coordenadores da sessão 1. Os desafios geológicos, qual o tamanho da riqueza que temos em mãos? Bom dia a todos. É com grande prazer que nós damos início aqui a essa sessão de número 1, sobre os desafios geológicos, qual o tamanho da riqueza que temos em mãos. Convido o doutor José Alberto Buschebe para iniciar sua apresentação e passo a palavra ao professor Celso Dauré Carneiro, que vai apresentar um histórico da atuação desse expositor. Bom, eu tenho a satisfação e a honra de apresentar, falar um pouquinho do Buschebe e também um pouquinho dos demais apresentadores dessa manhã. eu queria começar mencionando um fato muito interessante que aconteceu possivelmente em 2006, 2007, numa das visitas que eu fiz à Petrobras. O doutor Estrela já era o diretor de exploração e produção da Petrobras naquele momento. Eu encontrei um geólogo formado na Universidade de Brasília, fez mestrado aqui na Unicamp e trabalhou comigo durante muitos anos no IPT em São Paulo. Ele me disse naquele momento que ele não podia falar muita coisa, mas iria comentar a respeito de algumas descobertas que a Petrobras estava fazendo e que ainda seriam anunciadas posteriormente e que teriam sido fruto de um investimento maciço em capacitação, em treinamento, mas principalmente em investimento em modelos exploratórios e modelos que, afinal, acabaram sendo depois divulgados. Naquela época, ele dizia que o conhecimento em geologia, principalmente em geologia estrutural, que era o campo que nos interessava mais, tinha sido muito importante para essa decisão. Na verdade, no ano de 2007, isso foi anunciado. O doutor Estrela era o chefe da equipe e o Bushebe era um dos membros dessa equipe que investiu e comprovou uma coisa que na comunidade de geólogos de petróleo eles costumam brincar muitas vezes, dizendo que o petróleo não é encontrado pela broca que chega lá embaixo e atravessa as formações até encontrá-lo. Primeiro ele é descoberto na cabeça do geólogo que monta o modelo mental e esse modelo acaba, então, sendo testado. Essa ideia, sempre o pessoal brinca entre as duas possibilidades, pode ser que a verdade esteja no meio do caminho. De todo modo, o Bushebe é membro dessa equipe, ele se formou em Geologia, na USP, e em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entrou na Petrobras no ano de 1980, em Aracaju, na área de processamento de perfis de poços. Entre 1989 e 1991, ele trabalhou na cidade de Belém, onde também a Petrobras tinha um núcleo de exploração de petróleo naquelas bacias. Em 1999, ele foi fazer parte da equipe da área de novos negócios. E agora, desde 2012, ele é o gerente-geral da Universidade de Petrobras. Ele vai falar um pouco para a gente dessa importante função de capacitação que a Petrobras tem investido desde a sua criação e que tem culminado em fatos e realizações como esses que eu acabei de mencionar. Então, com vocês a palavra, doutor Bushebe. Novamente, então, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer à Unicamp por esse convite. É sempre uma honra estar em uma instituição de excelência, de referência nacional e internacional como essa daqui. Agradecer especialmente aos professores Elcio, ao professor Celso, uma grata satisfação. Eu que fui aluno do professor Celso, na Universidade de São Paulo, muitos anos atrás, em Geologia Estrutural, Geologia de Campo. E dizer da minha satisfação especial também de compor esse painel com o geólogo, como ele gosta de ser chamado, o geólogo Guilherme Estrela, que ele também não gosta muito de ser chamado, mas ele é efetivamente o pai do pré-sal. E é um orgulho para todos nós. O Álvaro Costa, na sua apresentação, o professor Álvaro apresentou e foi bastante feliz em descrever as qualidades do geólogo Guilherme Estrela, que é, até hoje, uma grande referência para todos nós. E, da mesma forma, é um orgulho também participar com o engenheiro Antônio Cláudio Corrêa, que também, durante muitos anos, pertenceu aos quadros da companhia, e, hoje, compõe a equipe da PPSA, o pré-sal petróleo SA. Bem, eu vou iniciar a minha apresentação aqui, o meu painel, falando um pouco, começando, eu gosto sempre de começar, antes de a gente entrar propriamente no pré-sal, eu gosto de contextualizar o pré-sal, mostrando essa cadeia produtiva da indústria do petróleo. Esse é o chamado ciclo do poço ao posto, o poço de petróleo ao poço de gasolina, tudo começa lá com atividade de exploração, onde o geólogo, o geofísico, tem uma participação muito intensa. E, se esse empreendimento for bem-sucedido, aí, sim, a gente passa para o elo seguinte da cadeia, que são as atividades de produção. Esse é o chamado, esses dois segmentos, o segmento de EIP, Exploração e Produção, é chamado internacionalmente de Upstream. Depois nós temos atividade de transporte de petróleo, até a refinaria, onde tem início, então, as atividades do Downstream, até chegarmos ao transporte derivado, a distribuição e a revenda. Na verdade, a cadeia é muito mais complexa do que isso, mas isso aqui ilustra razoavelmente bem todo o segmento da indústria do petróleo. Nós vamos nos ater a essa discussão aqui ao segmento inicial de exploração e produção, como já disse, designado internacionalmente por EIP, Exploração e Produção. É aqui que está o pré-sal. Para a gente entender a importância desse segmento para a indústria do petróleo, eu trago esse quadro aqui, que esse daqui é o plano de negócios de gestão da Petrobras para os próximos cinco anos, 2014 a 2018. Aqui a gente vê que a Petrobras vai investir, nesses cinco anos, ao longo desses cinco anos, um total de aproximadamente 220 bilhões de dólares. 70% desse investimento será nas atividades de exploração e produção. Isso é bastante significativo, da importância que esse segmento inicial tem para toda a indústria do petróleo. É o segmento que mais agrega valor à indústria do petróleo. Esses números são da Petrobras, mas eles são representativos de toda a indústria. Aqui, o resultado que se pretende obter com esse investimento está aqui. Esse aqui é o crescimento da curva de produção, de um patamar hoje de aproximadamente, de uma produção de aproximadamente 2 milhões de barris por dia. Nós vamos atingir, em 2020, cerca do patamar de 4,2 milhões de barris. Isso também é importante acentuar que a Petrobras completou, ano passado, 60 anos da sua existência. Ela foi criada em 1953, pela Lei de 2004. Na verdade, ela começou a operar efetivamente em maio de 1954, portanto, 60 anos. Nós demoramos 60 anos para atingir esse patamar aqui. E nos próximos seis anos, vamos dobrar esse patamar. Ou seja, em seis anos, nós vamos fazer o que nós fizemos em 60 anos. Tudo isso alavancado pelo pré-sal. O pré-sal é essa faixa que se estende ao longo da costa sudeste do Brasil, a extensão potencial da camada pré-sal, isso também é do conhecimento de vocês, ao longo dos estados, desde Santa Catarina, Paraná, até o sul do Espírito Santo. Bem, há desafios, sim, a enfrentar em relação à produção, exploração e produção no pré-sal. Eu destaco três desafios de ordem... Primeiro, de ordem de extração do petróleo. Nós estamos trabalhando numa lâmina d'água de até 2.300 metros, com reservatórios situados entre uma faixa de 5.300 a 7.000 metros, o que não é pouca coisa, quase que o dobro de um reservatório convencional. A distância dos campos ao continente de 300 quilômetros, a distância média, é quase o dobro da distância média dos campos da bacia de campos, o que, evidentemente, traz dificuldades de ordem logística. E um outro desafio importante é o escoamento do gás produzido. O gás ocorre associado ao petróleo, ou seja, não é possível produzir petróleo sem produzir gás junto. E a gente tem que dar uma destinação a esse gás, porque, obviamente, esse gás não pode ser nem queimado, nem ventilado. Em algumas situações, o gás é reinjetado no poço, porque ele melhora o fator de recuperação. Em outras situações, ele não ajuda, ele até atrapalha nesse fator de recuperação, então ele tem que ser escoado. E o escoamento desse gás? A uma distância de 300 quilômetros da coça, representa, de fato, um desafio importante. Mas, junto com os desafios, vêm as oportunidades nas áreas industriais, nas áreas, principalmente, de inovação tecnológica, e o que já é uma realidade. Nós temos a expansão do nosso centro de pesquisa, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Lá mesmo, nessa Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, nós já temos um grande polo científico e tecnológico. várias empresas já se instalaram por lá, sete, essas sete empresas já se instalaram, e mais um conjunto de outras empresas já projeta a sua instalação. Quer dizer, isso já é uma realidade, nós já temos ganhos em relação a isso. Em termos do esforço, isso aqui, esse quadro é para mostrar para vocês também o esforço que a Petrobras pretende imprimir na produção do pré-sal. Só para pegar um número, um número emblemático de um milhão de barris, o patamar, o nível de produção de um milhão de barris. Hoje nós temos aproximadamente, produzimos aproximadamente dois milhões de barris. A Petrobras, desde que foi fundada, ela demorou 45 anos para atingir esse nível de produção, de um milhão de barris. Considerando os campos da Bacia de Campos, que ainda é a nossa principal província petrolífera, esse patamar foi atingido com 27 anos, desde o início das atividades, desde a primeira descoberta. Considerando somente os campos gigantes da Bacia de Campos, esse patamar foi atingido em 22 anos. No pré-sal, a projeção que se faz é que nós vamos atingir o patamar de um milhão de barris 12 anos após a primeira descoberta. Então, ilustra bem o esforço que está sendo empreendido pela companhia. Uma coisa importante também, para a gente ter uma dimensão desse esforço, essa figura aqui, porque a face visível de uma unidade de produção é um navio. Uma plataforma, um FPSO, um navio, mas a gente não tem ideia da dimensão do que é isso. Essa figura, por exemplo, ilustra, se eu tivesse uma unidade de produção, aquele navio que a gente vê no mar, se esse navio estivesse colocado acima do edifício sede da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, o IDISI, o conjunto arranjo submarino das linhas de produção atingiria toda essa área aqui. Vai até Niterói, Zona Norte, Zona Sul, isso dá aproximadamente 100 km². Eu estou falando em uma unidade de produção. Nós teremos dezenas e dezenas de unidades de produção em todo o pré-sal. Só para a gente ter uma ideia, porque isso não é visível, para quem olha somente as unidades de produção. Está aqui a mesma coisa, a distribuição do que vai ser. Bom, durante toda essa euforia, aí começou-se um debate, um questionamento acerca dessas projeções, dessa visão otimista que a gente está vendo. Isso aqui foi emblemático. Foi primeiro num momento de grande euforia que a revista de Economista, em 2008, colocou o Cristo Redentor subindo como um foguete, e depois, no ano passado, voltando, voltando numa rota de colisão aqui. Será que a gente fez tudo errado? Será que a gente estragou? Será que o Brasil deixou de ser um país competitivo? Deixamos de avançar? Junto com isso, no nosso caso aqui, foi muito questionado, o período de interrupções dos leilões da agência reguladora. Então, a abertura do mercado se deu com a alteração constitucional em 1995, a lei do petróleo foi em 1998, que regulamentou a abertura do petróleo, e em 1998 foi instalada a agência reguladora, a partir daí ela promoveu leilões anuais de licitação. Isso até o ano de 2008. A descoberta do pré-sal foi em 2006, e em 2008 foi realizada a décima rodada. Muito bem. A partir desse momento aqui, se iniciou um grande debate a respeito da mudança do marco regulatório. E com o debate, evidentemente, foram interrompidas as rodadas. Atribuiu-se, então, essa parada desse ciclo a esse debate. Agora, esse debate tinha, evidentemente, tinha que ser realizado. Dizia-se que deveria manter o modelo de concessão vigente no Brasil, porque seria um modelo vitorioso. Ora, a descoberta do pré-sal foi um fato novo e relevante por causa de dois motivos. Primeiro, volumes muito significativos, volumes muito expressivos. E, segundo, baixíssimo risco exploratório, quase ausência de risco exploratório. Ora, esses dois fatores conjugados exigem, sim, a rediscussão do marco regulatório. Não é possível, não seria possível o país fingir, fazer de conta que não aconteceu nada. E houve essa discussão que terminou em 2010. A retomada dos leilões só foi em depois, porque, junto com essa discussão, surgiu uma outra discussão que não está resolvida até hoje, que é a questão da distribuição dos royalties. Mas essa discussão da distribuição dos royalties existiria de qualquer maneira, mesmo que fosse mantido o regime de concessão. Então, é injusto atribuir à discussão do novo marco regulatório a interrupção desses processos de licitações. A discussão sobre a distribuição dos royalties existiria de qualquer maneira. Existe ainda e não terminou até hoje, está no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre isso. Muito bem. Outros efeitos negativos importantes também, que diminuíram a competitividade, a notória aventura do Grupo X, que começou incensado e deu no que deu. Além disso, a turbulência por que passa hoje a Petrobras. As motivações são as mais diversas, vocês estão acompanhando na imprensa, mas isso também é um fator que tem causado uma turbulência muito grande no setor petróleo. Fala-se muito também da questão do México, o México está promovendo agora a sua abertura, e o México seria um grande concorrente para o Brasil. Nós só vamos saber quando efetivamente isso começar, isso deslanchar. Eu, particularmente, acho que, eu não tenho dúvidas, que mesmo com a abertura do México, o Brasil ainda é bastante competitivo, o setor petrolífero do Brasil ainda é bastante competitivo e ainda vai atrair o interesse de muitos capitais. Bom, e voltando ao pré-sal, na verdade, em meio a toda essa turbulência, na verdade, o pré-sal segue em frente e já é uma realidade. Vários desafios já foram superados, eu não vou listar todos eles, mas eu quero destacar alguns aqui, por exemplo, essa redução no tempo de perfuração de poços. De 134 dias, um poço demorava 134 dias para ser perfurado em 2006, quando houve a descoberta do pré-sal, e hoje a perfuração de um poço desse se dá em 60 dias. cada dia, eu estou falando, é um milhão de dólares por poço por dia. Até fevereiro, agora, desse ano, nós já havíamos perfurado 171 poços. Então, vocês imaginem o que representa essa conquista aqui, essa conquista tecnológica. Importante mencionar que hoje o pré-sal já produz aqui 411, é o último dado de média de produção mensal. foi em abril 411, isso representa 17% da produção brasileira de petróleo. Não é da produção da Petrobras, é da produção total do Brasil, incluía outras companhias também. Se considerarmos só a Petrobras, o pré-sal já é responsável por cerca de 22% da produção da Petrobras. O recorde de produção foi 470 mil barris, agora em 11 de maio. E segue produzindo, segue aumentando, esse número vai aumentar rapidamente. Novos poços estão sendo perfurados e vão ser colocados em produção. A gente antevê rapidamente o atingimento da marca de 500 mil barris por dia. Para efeito de comparação desses números, falo número, 500 mil, 1 milhão, 300 mil, se a gente pegar o patamar de 300 mil, essa comparação é muito importante, porque dá a ideia também do esforço que o Brasil, a Petrobras, está investindo no pré-sal. O patamar de 300 mil barris por dia foi atingido no Golfo do México em 17 anos, desde a descoberta, 17 anos. Na Bacia de Campos, nós atingimos em 11 anos. E no Mar do Norte, em 9 anos. E nós, aqui no Brasil, atingimos o patamar de 300 mil barris por dia em 7 anos. Quer dizer, o esforço que se faz no investimento é bastante grande. Aqui também é uma comparação interessante, no bloco de Libra. O bloco de Libra foi recentemente licitado ao primeiro bloco do regime de partilha de produção. Esse bloco de Libra aqui, na declaração da... Serão 12 sistemas de produção, já antevê aqui a gerente executiva de Libra, aqui a engenheira Annelise Lara, 12 sistemas, semelhantes àquele que eu mostrei, que atinge uma área de 100 quilômetros quadrados. Só para Libra serão 12. Várias outras acumulações. E aqui ela faz uma comparação interessante da espessura do reservatório, para a gente ter uma noção física também. Ela pega a torre, dessas torres todas aqui, a maior do mundo, a Burj Khalifa, em Dubai, aquela torre enorme, de 800 metros, ela estima que a espessura do reservatório na área central do campo vai ser superior a essa torre. Quer dizer, não é pouca coisa, não. É bastante significativo o que a gente tem por aqui. Bem, além do pré-sal, nós temos outras fronteiras exploratórias, tem uma máxima do diretor... Eu costumo, eu ainda falo, ato falho, eu ainda falo diretor Estrela. Me desculpe, Estrela, mas eu ainda falo e vou continuar falando do meu diretor Estrela com muito orgulho. Mas tem uma máxima do Estrela que ele diz que o geólogo... Não é isso, Estrela? Para o geólogo, o pré-sal é passado. Já descobriu. Agora é um problema para os engenheiros. Então, o geólogo tem que antever o futuro. E o futuro, nós temos o cheio-gués, o famoso cheio-gués, que ainda é uma coisa muito em discussão. Isso daqui, mesmo as empresas aqui, outras empresas como a ABG, que trabalha aqui no Brasil, a Inglês, a ABG, antever que esse ciclo vai, no mínimo, vai começar daqui a 10 anos, mas há uma discussão muito grande, isso é a questão ambiental, vários outros fatores. Quer dizer, isso vai demorar um pouquinho a se tornar uma realidade ainda. Mas, do ponto de vista de reservatórios convencionais, além do pré-sal, a gente antever uma possível nova província petrolífera no futuro, que é a nossa margem equatorial. Já há atenção voltada para essa nova fronteira exploratória e esperamos seja bem sucedida e suceda o pré-sal, seja também o sucesso do pré-sal, assim como o pré-sal sucedeu a Bacia de Campos. As oportunidades de crescimento profissionais são muitas, a imprensa noticia com bastante frequência. Aqui uma matéria da revista Exame, em relação às profissões, os profissionais que serão demandados com esse crescimento. Uma outra matéria aqui do Globo, também sobre a mesma questão. E aqui um fato. Um fato é aquela coisa, a questão é um risco e uma oportunidade. Ao mesmo tempo é preocupante, mas, ao mesmo tempo, abre uma perspectiva imensa para os jovens. Essas duas curvas aqui mostram o seguinte, são uma curva, só foram produzidas pela Schlumberger, uma empresa de consultoria de recursos humanos. A curva amarela aqui, voltando, a curva amarela é a distribuição de profissionais por faixa etária. Isso foi feito, essa curva foi feita em 2006, se não me engano. É interessante que essa curva é bimodal. No mundo inteiro, essa curva é bimodal. No caso da Petrobras, a bimodalidade é muito mais acentuada. Isso aí foi resultado dos anos 90, a década perdida, literalmente perdida. O número de contratações, por exemplo, de engenheiros na Petrobras, durante esses 10 anos, foi zero. Isso não é figura de retórica, não. É zero mesmo. A base zero. Geólogos, mesma coisa. Década perdida. Foi no mundo inteiro. Nós fomos muito mais... Isso no mundo inteiro, porque aquelas políticas todas, políticas econômicas que vocês conhecem, no Brasil também foram praticadas. Isso só foi retomado no início da década de 2000, de modo que o resultado é esse. Nós temos um vácuo, uma geração que foi perdida. E o que vai acontecer daqui para frente? A projeção que se faz para os próximos anos, naturalmente, é que os profissionais mais experientes vão se aposentar, vão se retirar da indústria. Então, nós vamos ter uma grande concentração de profissionais jovens, pouco experientes, que vão ter que assumir a indústria, e uma baixa concentração de profissionais mais experientes. E isso é um desafio, é uma oportunidade, mas é um desafio muito importante a ser superado pelas instituições que se dedicam ao desenvolvimento de recursos humanos, particularmente as universidades tradicionais, os centros de treinamento das empresas, esse pessoal todo vai estar envolvido. Aqui embaixo eu mostro uma matéria publicada no periódico Energia Hoje, de uma consultoria que diz que a projeção que se faz é que metade dos profissionais de óleo e gás no mundo vai se aposentar em cinco anos. Ou seja, nós vamos ter uma necessidade, uma demanda muito grande para profissionais, especialidades, profissionais jovens. Bem, aqui no Brasil, um papel bastante importante que tem sido desempenhado, a política de conteúdo local, que já atingiu aqui, como mostra essa matéria aqui, o setor de óleo e gás já atrapassa 30 bilhões de reais em compras certificadas, isso tende a crescer muito, e é uma política que está sendo desenvolvida pelo governo federal, um apoio muito grande da Petrobras. Aliás, não é privilégio do Brasil, todo mundo inteiro pratica essa política aqui, por exemplo, no Reino Unido, está aqui a declaração do Ministro da Energia exigindo o maior conteúdo local, quer dizer, todo mundo cresceu assim, a Noruega cresceu assim, o Reino Unido está fazendo isso, o mundo inteiro, e nós estamos fazendo também. E aqui a perspectiva do ponto de vista de algumas empresas, que colocam, então, por exemplo, a Rony Well coloca aqui que o Brasil tem capacidade para liderar o fornecimento de tecnologia para o pré-sal. Aqui nós temos a política também de investimento, de pesquisa e desenvolvimento, com os recursos da participação especial, nós temos uma inovação recente, que eu acho bastante promissora, que é que parte desses recursos, 10% desses recursos, vão ser alocados aos trabalhos de desenvolvimento, diretamente nos processos de inovação tecnológica, com fornecedores brasileiros. Eu acho que isso também é um instrumento de fomento bastante importante para a nossa indústria. Uma discussão também, finalizando já, não sei como é que está meu tempo, Celso, mas já concluindo, para não estender muito, mas será que esse esforço todo será válido? Alguns críticos dizem que, não, o Brasil está falando muito em pré-sal, mas daqui a pouco a gente vai descobrir, vai ser descoberto uma fonte energética que vai substituir o pré-sal, e não adianta falar muito em pré-sal, porque, bom, há projeções para todos os gostos. A gente tem desde o extremo, em que diz que eles utilizam muito aquela frase do Sheik e a Mani, o Pepe falou essa frase em outro contexto, mas ela é usada para isso. Ele fala assim, assim como a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, ou seja, o petróleo vai se tornar obsoleto antes de acabar. Isso é o que a gente chama de wishful thinking. Algumas áreas torcem para isso, mas não há base de sustentação científica para essa afirmação. No outro extremo, a gente tem o pessoal do pico de Hilbert, que é uma espécie de neumatuzianismo, que diz que a gente vai atingir um... em algum momento vamos atingir um pico de produção, e a partir daí essa produção vai se tornar declinante, e com isso o petróleo vai se tornar uma commodity cada vez mais preciosa, e rara e preciosa. Bom, entre uma coisa e outra, a gente tem as projeções da Agência Internacional de Energia, que eu acho que é o órgão de maior credibilidade para fazer esse tipo de previsão. E a Agência Internacional de Energia basicamente trabalha com três cenários. Ela trabalha com o cenário 450, que seria um programa muito arrojado para a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. Muito arrojado porque vai existir... demandaria um investimento muito grande, e não há praticamente garantia de que isso seja viável economicamente. Tem o cenário New Policies, no outro extremo, que é o que está sendo feito, é basicamente o que está sendo feito, os compromissos já assumidos, as políticas que já estão implantadas, e no meio termo o cenário... Aliás, o Current Policies é outro extremo, e no meio termo é o New Policies, que seria, considera algumas ações aí que vão ser implementadas, já estão sendo planejadas e vão ser implementadas. Nos três cenários, num horizonte aí de 2030, o petróleo ainda ocupa um lugar importante na matriz energética. É logicamente que, se a gente considerar o cenário Current Policies, essa importância vai ser maior. No extremo oposto, o cenário 450, essa importância vai ser maior, mas, de qualquer maneira, o petróleo e o gás vão ainda compor a matriz energética. Então, não é possível a gente dizer que o pré-sal não vai ter o seu lugar nesse contexto geopolítico. E aqui, uma publicação anual da Agência Internacional de Energia, o último volume publicado em 2013, essa publicação só sai no final do ano, ela dedica, a Agência Internacional de Energia dedica um capítulo especial, sempre um capítulo especial para uma determinada área no mundo. Esse ano, a área escolhida foi o Brasil. Então, está difícil de eu ler aqui, mas é... Spotlight fez... Como é que é? O foco é o Brasil. Quer dizer, o foco é o Brasil. Nesse momento, o foco é o Brasil e um capítulo especialmente dedicado ao Brasil. Naturalmente, isso também ilustra a importância que se dá, esse órgão da Agência Internacional de Energia dá ao Brasil, e, particularmente, ao pré-sal. Por fim, fechando aqui a minha intervenção, eu trago três conclusões básicas disso tudo, que, dentro do que é possível prever, dentro dos dados que a gente tem, é possível prever, sim, que haverá demanda por energias fósseis nas próximas décadas, no cenário energético mundial, e uma demanda específica, em particular, para o petróleo e gás natural. Felizmente, o Brasil está em uma posição privilegiada. Nós temos grandes e muito expressivas reservas de petróleo e gás natural. Naturalmente, que há desafios a serem superados. O aproveitamento desse gás exigirá soluções inovadoras, como eu mencionei, mas essa descoberta do pré-sal, inegavelmente, representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico do Brasil. E, com isso, concluo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aplausos 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 Aplausos